Lampada para os teus pés É a tua palavra Lampada para os teus pés É a tua palavra Luz para o meu caminho É a tua palavra Da tua casa eu não tiro os pés Eu quero ouvir tua voz Levantarei as minhas mãos E perdirei teu santo nome Levantarei as minhas mãos E gritarei Tu és santo Tu és santo Lampada para os teus pés É a Tua palavra, luz para o meu caminho É a Tua palavra, da Tua casa eu não tiro os pés Eu quero gritar nós Levantarei as minhas mãos e bem direita o santo nome Levantarei as minhas mãos e gritarei Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Quão formas são os Teus caminhos Qual maravilhosa é a Tua lei Não tenho para onde ir Prefiro estar contigo Pois só Tu tens palavras que me trazem vida eterna Nem só de pão eu viverei Mas a Tua palavra deu Lampada para os meus pés É Tua palavra, luz para o meu caminho É a Tua palavra, da Tua casa eu não tiro os pés Eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos e bem direita o santo nome Levantarei as minhas mãos e gritarei Oh 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 Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Do we somewhere? Yeah Louvor da terra em ação Fazer a prevenção do Senhor Oh, oh, oh Aleluia Obrigado.